O regimento diz que, dito o relatório, tem dois dias de interstício até por invotação. O que o governo queria era quebrar o interstício, votar hoje. Perdeu na votação. Foi uma derrota, foi um atraso. Na verdade, foi uma cochilada da base do governo da Câmara, porque, enfim, poderia ter passado ser essa. Nós estamos indo no meio de novembro, essa matéria tem que estar votada até o final de dezembro.